Estou acrescentando tempo na sua vida Deus falou Leonardo, diga pra ela Que eu estou prolongando os dias dela na terra Porque eu quero ocupar o tempo dela fazendo a minha obra que se atrasou É missionária sim Eu te uso sim Vou fazer eu mover nas tuas mãos Não está te faltando nada Mas te roubaram muito dinheiro Eu sou teu provedor Vai voltar em dobro Mas você eu não quero mais só em trabalho e empresa Eu quero você na obra Porque tu é missionária Eu te dei dom Se fosse pra morrer Tinha morrido porque o teu corpo adoeceu E há dois anos atrás o diabo tentou te matar Mas o Senhor falou Leonardo, nenhuma palavra do profeta Samuel caiu por terra e eu sei quem usa a minha boca Deus falou Leonardo, eu não deixei ela morrer Porque eu tenho horas de trabalho ainda pra ela E ela tem que bater o cargo de horário Trabalha, trabalha E como prova Leonardo, que eu vou dar pra ela trabalho Eu vou emprestar duas ferramentas novas pra usar ela no profundo mais ainda Porque eu já uso, mas quero usar ela mais ainda Eu estou prolongando os dias na terra Como prova que Deus me usa Anjo do Senhor pode tocar nela agora Tchau, 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 tchau O diabo falou Que a tua perna não ia ter mais força Que ia inchar Que tu ia ficar numa cadeira de roda Num leito Deus está tirando um inchaço Deus está curando você agora Por que Deus está falando isso com a senhora? Já vem três dias sentindo muita dor nas pernas Uma dor terrível Muita dor Muita do joelho pra baixo Muita, muita Não conseguia andar direito Não conseguia Muita Coloquei até as meias Às esquinas Pra aliviar as dores Essa meia pra aliviar a dor? Sim Fala, Deus tu me usa Deus tu me usa Tu tem algo comigo? Tu tem algo de comigo Minha hora não acabou? Minha hora não acabou Me dá uma prova Me dá uma prova Me enche de oução Me enche de oução Quem está com dor na perna Não pode marchar Quem está com dor na perna Não pode marchar Não pode correr na igreja Não pode correr Deus te enche agora, mulher Passa pela igreja Eu vou orar Eu vou orar Não pode correr na perna Não pode correr na perna Eu vou orar Eu vou orar Marchando, marchando, marchando Missionário Deus mandou te chamar de missionário Marchando, missionário Pegando a mão daquele rapazinho De branco lá, o adolescente Vai, 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 vai Vai Ih, pegou Esse negócio pega Esse negócio pega Pega, pega mesmo Ele está passando Ele está passando Ele está passando Ele está passando Isso pega Deus tem rapidez na vida dele Vem marchando Isso pega Isso pega Pega essa bandera Passa o som Passa o som Isso pega Isso pega Passa o som Passa o som Ele está passando Pega Para ele Pega da mão dela Pega da mão dela Passa o som Pega da mão dela Passa o som Passa o som Para ele Isso pega Isso pega Isso pega Isso pega Vai lá, vai, canta lá Isso pega 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 na mão dela Aí, ó Pega Pega Isso pega, Titã Ó Moça Fala pra ela assim, ó Fala assim, ó Enquanto você marcha Enquanto você marcha Olha pra mim Enquanto você marcha Enquanto você marcha A cova E o caixão É fechado Na tua família Na tua família Andréia não morre 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 As duas caiu As duas Oi Você é amiga dela? Sou E por que você está chorando? O nome dela é Andréia O nome dela é qual? Andréia Andréia Levanta ela Ajuda ela a levantar devagarzinho Eu não acredito O que você não acredita? Eu juro por tudo que é mais sagrado Eu acabei de falar para Deus assim Senhor, em nome de Deus Eu não peço o Leonardo para falar comigo Como é que é? Você acabou de falar com Deus o quê? Eu juro, Senhor Eu falei em nome de Jesus Senhor, por favor Usa o pastor Leonardo comigo Você acabou de falar isso agora Por tudo que é mais sagrado Eu falei isso agora Falou na mente ou falou na boca? Falou na mente Ih, tem um Deus que lê mente aqui Ela está aqui, ó Eu juro que é mais sagrado Eu acabei de falar na mente Para Deus usar o pastor Leonardo comigo Ela está aqui, eu te amo, Jesus Ela está aqui agradecendo, ó Eu não acredito Eu cheguei aqui com uma depressão horrível Os obreiros me abraçaram A casa me abraçou Já tem dois anos que eu estou aqui Desde que abriu Eu vim com ela no primeiro dia Minha amiga Então assim, aqui Deus me abençoou Eu fiz uma paliátrica Eu perdi 30 quilos Hoje eu estou trabalhando Eu trabalho nove horas em pé O sonho da minha vida Sempre foi Que o Senhor falasse o meu nome Porque eu sabia que era Deus Que estava me conhecendo E para quem não sabe Aprenda uma coisa Cadê? Para quem não sabe Aprenda uma coisa A igreja de PTM Tem milhares de membros Aqui cabe não sei quantas mil pessoas Na São Gonçalo Cabe mil pessoas Eu não tenho contato Você já conversou comigo Bateu café Falou alguma coisa? Não Ela acabou de pensar Eu juro que eu pensei Eu sempre sonhei Fazer o propósito de Daniel Quando a pessoa fala Jura Para quem não está entendendo É o diante de Deus Ou seja Eu não estou mentindo Então ninguém vai saber Que é verdade Eu estou dentro da casa de Deus Então ninguém me conhece Não sabe se eu estou falando a verdade Por isso eu estou falando Que eu juro que é verdade Eu acabei de pensar Eu falei Senhor Em nome de Jesus É porque a Bíblia diz assim Eu sondo e esquadrio O teu coração Sei da palavra que sai Antes de vir na boca Ou seja Até o que você está pensando Aqui dentro Deus Está vendo E está falando E hoje Tem uma unção nova Chegando para tu E para tua casa Receba a unção de Deus Abraça tua amiga Abraça Depois que ela levantar Abraça Eu levantei do trono E enviei Miguel Eu levantei do trono E quem tu foi Eu levantei do trono Eu levantei do trono